Já tem gente com saudade do Brasileirão aqui no nosso chat, o Wilson Yamauchi falando que vai ficar com saudade, o Anselmo Michelet mandando bom dia para todo mundo, o Diego Carvalho mandando bom dia de Salvador, oh, que delícia. Ah, eu já estou com saudade também, gente, mas enfim, não acabou ainda, né? E para muitos times, hoje é o jogo mais importante da temporada. A gente vai falar de cada um desses jogos para entender o que está por vir por aí para o seu coraçãozinho de torcedor. Ó, tem três jogos que não valem nada, às sete horas, o único jogo das sete, Goiás e América Mineiro, é só para cumprir tabela, nove e meia tem Cuiabá e Atlético Paranaense e Curitiba e Corinthians, não valendo nada. Agora, dos outros sete jogos da nove e meia da noite, todos valem alguma coisa. A gente começa, obviamente, pelo título, né? O Palmeiras só precisa empatar com o Cruzeiro. E aí, se o Palmeiras perder, que o negócio pode ficar interessante? Acho difícil, porque o Atlético Mineiro precisaria vencer o Bahia e tirar uma diferença de oito de gols de saldo. Impossível, né, gente? E o Flamengo precisaria vencer o São Paulo, tirando uma diferença de 16. Não dá, né, Miri? Não tem como. Não, olha, assim, e pior, não tem como. E, assim, a gente está vendo o Atlético e o Cruzeiro, o Galo e o Cruzeiro, decidindo coisas, assim, o Cruzeiro já não caiu, né, gente? Não é que o Cruzeiro vai se esforçar para ganhar do Palmeiras. São dois palestras, né? Não tem isso, assim. O Palmeiras ganhou já, o Palmeiras é campeão, por mérito próprio. O Cruzeiro pode até fazer um a zero, mas, sabe, não há como tirar esse saldo de gols. Está acabado esse campeonato, assim, lá em cima, né? Acabou. Palmeiras campeão, com devidos méritos, entreguem a taça, parabéns, Abel, imortalizado, é isso aí. Agora, a minha, o que eu acho, né, em relação a pontos corridos, gente? Assim, para quem é fã de pontos corridos, está tudo certo, não é? A gente não está em lados morais, não há um lado moral certo e um lado errado. Eu não gosto dos pontos corridos. Por isso, o Palmeiras vai ser campeão fora de casa, sem emoção nenhuma, sem clímax, sem apoteose. Mesmo quando fez o gol aqui contra o Fluminense, jogando em São Paulo, né? Nem estou em São Paulo, não sei o que eu falei aqui. Mesmo quando fez o gol contra o Fluminense, jogando em São Paulo, foi uma festa quase protocolar, né? É muito diferente do que, por exemplo, aconteceu com o Fluminense. Eu não gosto dos pontos corridos. Dito isso, o Palmeiras é campeão com todos os méritos. É só para a CBF gastar mais dinheiro, né, Rosa? Essa diferença de gols para fazer três taças, não sei quantas medalhas, só para gastar dinheiro, porque não precisava, né? Bom dia mais uma vez, meninas. Olha, então, eu fiquei surpreso com a CBF fazer essa manobra de três taças, uma série de medalhas, né? Porque já inventaram o helicóptero, né? De repente, deixar o helicóptero pronto, né? Eu sei, estou brincando, não dá para o helicóptero atravessar e ir para a Bahia, não dá para atravessar e ir para Belo Horizonte ou ir para São Paulo. Mas talvez pudesse fazer uma festa, né? Ou entrega já que tem uma premiação diferente, mas eles gostam de fazer um evento até para mostrar aos patrocinadores e mostrar que vai ser entregue uma taça. Puxando isso que a Amília falou, eu não tenho... Amília, sabe que eu não tenho opinião formada. Eu sei que nós já estamos nos pontos corridos desde 2003. E eu sou daquela geração que sempre discutia, assim, em 2002, quando o Santos foi campeão, o Santos era o oitavo e depois arrebatou e acabou sendo campeão com aquela geração de Robinho. Houve aquela discussão, já falaram aquela discussão, ah, mas não é justo, não é injusto. Eu acho que no mercado cabem as duas fórmulas, né? Não sou tão contra os pontos corridos. Eu acho que os pontos corridos dão esse ingrediente de regularidade, né? Então o Palmeiras conseguiu isso. Eu falei dois programas para domití-la, né? Usei a expressão, o print é eterno. Fui uma das tantas pessoas que escreveu que o Botafogo já era campeão. Estou ainda incrédulo, viu, Mili e Domitila, sobre essa coisa do Botafogo não ter conquistado esse título. Que loucura, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Palmeiras e sobre o título e sobre a piadinha do fax que talvez acabe hoje, hein, gente? Agora vamos falar de quem está na briga, na briga é boa, na bruga, por uma fase de grupos da Libertadores. E o que cada um precisa fazer? O Atlético Mineiro precisa vencer o Bahia, o Flamengo precisa vencer o São Paulo, o Grêmio precisa vencer o Fluminense, e o Botafogo, olha a situação, Rosa, para conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o cara que todo mundo achou que ia ganhar o título, ainda precisa vencer o Inter e contar com o empate do Galo, do Flamengo ou do Grêmio? Pois é, né? E semana passada eu estou em boa fase nesse final. Eu falei, olha, era mais fácil o Botafogo sair do G4 do que o Palmeiras perder o título. E acabou acontecendo isso. Detalhe, por mais que o Inter, será que o Inter vai dar essa moral para o Botafogo e deixar o Grêmio, e ferrar o Grêmio? Não sei, eu acho que o Botafogo tem grandes chances de terminar esse campeonato fazendo essa série incrível, sem vitórias, Domitila. Acho que o Botafogo... E eu estou projetando, eu vi muitos memes e pessoas sérias também falando assim, o Botafogo corre o risco de começar o ano eliminado na pré-Libertadores, hein? Você imagina que karma? Nossa, que karma mesmo. Miri, quem que você acha que fica fora dessa fase de grupos? Então, tudo indica que é o Botafogo, né, gente? Olha a situação. Assim, pode ser que haja uma outra... É o campeonato das reviravoltas? Pode ser que haja uma outra reviravolta. Mas tudo indica que é o Botafogo. Mas tem uma particularidade no jogo do Galo com o Bahia, que é cruel, que é assim, o Galo ganhando vai para a Libertadores, mas rebaixa o Bahia, né? Rebaixa o Bahia. É um jogo tenso, bem tenso esse. Vai ser difícil. Eu acho que uma boa pergunta também é que jogo que você vai ver hoje, né? Porque é tudo no mesmo horário. Quer dizer, fora os três. Não é? Que jogo? Eu acho que o jogo é esse daí. Não sei. Difícil. O Mili, e eu entendo o seu ponto sobre os pontos corridos, eu concordo em partes, mas é que nesse campeonato, especificamente, falar mal dos pontos corridos fica até difícil, né? Porque jogos muito emocionantes. Nessa última rodada, tem muito jogo valendo coisa. São sete jogos valendo a vida para alguns times. O Reginaldo Oliveira está concordando aqui no chat, está falando, eu amo pontos corridos. São 38 finais. Todo jogo vale. Uma pena que os clubes não tenham entendido isso após 20 anos. Eu acho que eles até entenderam. O problema é ter competência, né? Para conseguir jogar 38 finais. Então, é competência, dinheiro, né? É um formato que privilegia os mais ricos e não à toa os mais ricos estão lá em cima, né? Então, quando a gente fala em justiça, a gente tem que pensar nisso. Porque o mata-mata dá chance para os menores, né? Médios e menores. A gente já viu que Santo André ganhado o Flamengo no Maracanã. O Maracanã lotado foi campeão da Copa do Brasil. Essas histórias tem de monte no futebol. Então, pontos corridos, essa história de justiça é um argumento que eu esqueceria. É justo. Um time vai jogar com outro cheio de titulares. Aí, numa certa fase do campeonato, o time vai poupar a titular porque está na Copa disso ou na Copa daquilo. A justiça não é o que me convence, gente. Assim, eu acho que não é emocionante. Não é emocionante. O Palmeiras vai ser campeão e a torcida vai fazer assim. Claro, vai para a rua, vai festejar. Mas é protocolar, entendeu? Não é uma explosão como deveria ser. Esse time do Palmeiras mereceria uma... Primeiro, comemorar em casa, né, gente? Ser campeão em casa. Não aconteceu. Porque aí, ali dá para a sorte no ponto corrido. E depois, mereceria sim uma explosão, uma catarse, um transe. É muita coisa que esse time ganhou, né? E vai ser, vai ficar uma festa morna. Vai ser isso. E vai falar, como os campeões, ok, merecido, mas não tem, não tem aquela falta de ação. Pontos corridos é pré-europeu, gente. Resumindo, pontos corridos é pré-europeu. Ô, Mili, Mili, Nomi, tem outra situação também que eu acho, eu estava pensando isso ontem, nas minhas reflexões de fim de noite. Eu não sei quanto a vocês, assim, eu acompanhei, por dever de ofício, né, no colunismo, nós tivemos que acompanhar as 38 rodadas. É muito, não estou jogando conta, a gente ganha para isso, a gente é feliz, o que faz? Mas é muito cansativo, né? Para os jogadores, eles falam que é cansativo, mas para a gente, a gente tem que assistir, basicamente, eu assisti, eu fiquei fazendo as contas, eu assisti 36 jogos do Palmeiras ao vivo. Eu só não assisti Palmeiras e Fluminense no primeiro turno e Palmeiras e Internacional no segundo turno. O resto, eu assisti todos, todos, e vou assistir hoje. Então, assim, aí eu falo, gente, eu falo, sabe, Mili, assim, tá acabando. Vamos descansar também, né, Mili? Não sei quantas partidas você assistiu, Mili? Você tem ideia dessas 38 turnadas? Não tenho a menor ideia, mas é uma ótima, uma ótima coisa para a gente fazer, eu vou fazer isso na próxima, mas é isso, você fica vendo o jogo de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. E às vezes eu vejo o VT, o Replay, porque não dá para ver tudo. Nossa, nossa. Então, eu vou lá e vejo, e coletivas, quantas você viu. Nossa, isso é o mesmo jeito. Tem um, olha, é uma boa pergunta para a galera aqui no chat, vocês assistem só o jogo de vocês ou vocês vão assistir outros? Hoje, provavelmente, vocês vão assistir outros, né, dependendo do que está aí na briga no seu time. Agora, é bom que vocês dois podem comprovar, né, quando alguém fala assim, ah, futebol feminino é chato, você fala, meu amigo, você viu metade do campeonato brasileiro desse ano? Exatamente. Boa, Domi, boa, Domi, boa, ótima questão. Muito junto, muito, muito. Não, tem hora que você falava, não, ninguém quer esse título e ninguém quer ficar na Série A, todo mundo quer cair, porque, meu amigo. A briga para a Sul-Americana tem Cruzeiro e Santos, hein, o Cruzeiro só precisa empatar com o Palmeiras e o Santos precisa vencer o Fortaleza e torcer para uma derrota do Cruzeiro, mais difícil, hein, Miriam? É, eu acho que, e o Cruzeiro está jogando bem, né, o Cruzeiro, desde que o autor chegou, depois daquela coletiva, por falar em coletiva, depois daquela coletiva bizarra de apresentação dele, que está aí, para quem quiser ver, por favor, eu recomendo, que é uma coletiva que não faz nenhum sentido, não junta Lé com Cres, coisa que ele fala, mas ele melhorou o time, né, o Cruzeiro é um time sensivelmente melhor do que era antes dele chegar, e pode acabar indo para a Sul-Americana. Agora, o Santos, meu Deus do céu, hein, gente, que situação, eu acho que ele só não cai porque ele ainda depende dele, o que talvez seja ruim, né, porque ele poderia depender de outra pessoa, seria melhor, de outro clube, seria melhor, porque está jogando mal, está jogando muito mal, ele não estava jogando assim, e aí tem problemas de bastidores, né, Marcos Leonardo chegando alterado e brigando com as pessoas, é complicado a situação do Santos, viu, eu não, assim, Santos, Vasco e Bahia lutam, ou contra lutam, né, para, por uma vaga aí na série B. Seria, gente, seria poeticamente injusto o Santos cair no Brasileirão Rei Pelé. Ai, seria triste mesmo, pela poesia da coisa, né, Mili? O pessoal está respondendo a pergunta que a gente fez aqui, Breno Giroto, eu sempre vejo dos Palmeiras, mas, do Palmeiras, mas tenho acompanhado também o do Vascão. O Igor, só o meu jogo do São Paulo, Thiago Oliveira, todos do Flamengo e de rivais quase rebaixados, esse aí gosta de ficar bem, o Ciro pega fogo. Reginaldo Oliveira, assista quase todos, olá, está que nem você, Rosa. Eduardo Chagas, pontos corridos é tão empolgante quanto um prato de feijão gelado, eu gosto de um feijão gelado com limãozinho em cima, podem me julgar. Eu sou o Eduardo. Muito bom, eu vou ler depois mais mensagens, mas vamos entrar nessa. Mas o... Mas eu sei completar isso. Já que o pessoal está mandando tanta mensagem, pode dar like, né? Diga lá, Rosa. Então, mas... Não, aí uma coisa que depõe, acho que a Amílie pontuou bem, que depõe, me assustou um pouco isso que você falou aí agora, do respeito do Cruzeiro. A Amílie falou do realmente não tem emoção. Você tem ideia que o empate hoje, Palmeiras e Cruzeiro, é ótimo para todo mundo? Porque assim, Palmeiras campeão, o Galo não vai ser campeão porque o Cruzeiro ajuda, o Cruzeiro vai para a Sul-Americana, o Palmeiras campeão e está tudo certo, entendeu? Então hoje pode ser um jogo de compadres, assim, entre aspas, né? Que joga contra, né? Além disso, né? Quer queira, quer não, o pontos corridos tem essa... Eu fiquei muito triste, eu estava lá naquele jogo Palmeiras e Fluminense, quando a torcida do Palmeiras pediu entrega, entrega. Eu estava no estádio, é, gente, uma das piores experiências que eu já passei no jornalismo esportivo foi essa. Então, assim, isso que a Amílie está falando também depõe um pouco contra o pontos corridos, né? Porque hoje, esse empate, como você falou aí, o Cruzeiro na Sul-Americana é bom para todo mundo, né? E eu acho que é isso que vai acontecer, Sabia, eu acho que eles vão empatar. Estou contigo. Amanhã a gente vê também. E você, Amílie? E tá bom, gente. Eu não tinha pensado nesse contexto que o Rosa deu. Sim, o empate é ótimo, né? Bom, é ótimo para todo mundo. Ó, o W Rocha falando que gosta de coletivas. Ah, não. Aí você tá me zoando. Não é possível. Não é possível. É irônico, né? E temos um superchat do Evandro Porto. Muito obrigada. Ele diz o seguinte, Mili entende da alma dessa paixão do futebol. Os estudiosos apontam que o futuro da administração é feminina. Dito isso, Mili para a presidente da CBF. Eu apoio. Aposto que ela não faria três taças. quatrocentas medalhas e gastaria tudo isso de dinheiro à toa, né, Mili? Olha, eu tenho a lua em ares. Eu sou encrenqueira, gente. Eu na CBF ia ser encrenca para todo lado. Ai, Mili, ia ser uma boa. Pelo menos chacoalhava um pouquinho as estruturas. Agora, falando em chacoalhar as estruturas... Um dia uma mulher vai ser presidente da CBF. Veremos isso. Não sei se eu verei, Mili. Não sei se eu estarei viva, mas vou até bater na madeira. Quem sabe? Vamos falar dos jogos mais tensos? O Santos tem 43 pontos e para escapar... Que é muito bom, né? Ou cai ou vai para a Sul-Americana, né? Tem duas opções. Vencer em casa o Fortaleza. A gente está pegando aquelas porcentagens que no final das contas não vale para nada, né? Mas é interessante ver a chance de cair, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. 6,2% de chance de cair. O Vasco, com 42 pontos, escapa se vencer em casa o Bragantino tem 24,9% de chance de cair. O Bahia, com 41 pontos, precisa vencer o Galo. E aí que é o difícil. Porque tem que torcer para o Vasco perder ou empatar ou para o Santos perder ou empatar. Então é quem tem mais chance. 68,9% de chance de cair. E aí? Quem vai se juntar a América, Coritiba e Goiás, Rosa? Bom, você sabe que o nosso terceiro programa seguido que nós participamos e eu estou muito triste, já falei, de não ter bavio ano que vem. Cara, eu vi os melhores momentos de... Está vendo? Quem também vê melhores momentos, viu? Domitila e Mili e amigos do chat. Amigos e amigos do chat. Eu vejo também melhores momentos. E os melhores momentos de Bahia e América Mineiro foi um negócio assustador. Os dois gols que o Ademir perdeu ali debaixo da trave. É uma coisa assim. Quando tem o manual, né? O combo e o rebaixamento, entendeu? E o Bahia está cumprindo todo o combo de um time sendo rebaixado. Então eu estou muito triste. Ainda aposto que não teremos o Bavi no Brasileirão ano que vem. Você acha que o Bahia não vence do Galo? Não, não. Não. Não vai ser um jogo fácil também, né? Porque o Galo precisa dessa vitória para a fase de grupos, né, Mili? É, e tem o seguinte sobre o Bahia, gente. Não é só porque ele depende de outros resultados. É porque no, agora não vou lembrar contra quem, o jogo que o Bahia levou um gol no finalzinho, o Rosa vai saber, que o Sênio entrou em campo depois do jogo e pagou geral para o time, né? Você via a linguagem corporal dele, ele estava brigando com os caras que levaram o gol no finalzinho. Eu acho que isso desmoralizou o elenco. O Rosa vai poder falar disso melhor do que eu, mas acho que ninguém gosta desse pito público, né? O pito no vestiário é do jogo, mas o pito para as câmeras eu acho que desmoraliza, sabe? E o Bahia abaixou a cabeça. Então, eu não sei quanto esse time ainda está unido para evitar uma queda. Unido que eu digo não é nem assim, ah, não vamos jogar nada porque aconteceu isso. É emocional mesmo, você sente. E aí você não consegue colocar em campo aquela garra, aquela determinação, a vontade de vencer. Então, eu acho que isso pode ter influência, sim.